Flor do Bico de Papagaio Olá, tudo bem com você? Comigo tudo bem! Se você não me conhece, eu sou a professora Jassi e seja muito bem-vinda ao nosso canal! Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, não esquece de ativar o sininho de notificações para você receber aí na sua casa as notificações dos nossos vídeos desde já! Deixa o like, comenta o que você achar no final da aula, se você gostou, nos dê sugestões do que a gente possa melhorar E na aula de hoje, vamos ensinar vocês a montar a Flor do Bico de Papagaio de uma maneira diferente e de uma cor diferente Garanto que você vai gostar! E sem mais delongas, vamos para a aula! Bom gente, então vamos começar a aula de hoje, o ensinamento vai ser o Bico de Papagaio São esses modelos que eu vou utilizar É importante, eu já vou avisar para vocês no início do vídeo, que vocês não pulem nada Não pulem não, porque esse vídeo está cheio de dicas que no decorrer é que eu vou passando para vocês Então ele vai ser um vídeo curto, porém muito produtivo para vocês Então é importante que não pulem a aula Então vamos dar por início Nesse Bico de Papagaio, especificamente, eu usei quatro moldes Usei o pequeno, que eu vou chamar por número, tá? Eu usei o número 1, número 2, número 3 3, esse aqui que é o médio, e o número 4 que é maior São quatro modelos, muito parecidos, são iguais, porém o que diferencia é um tamanho do outro Tá aqui a menor, que eu tô chamando de número 1, olha Vou colocar aqui de lado O número 2, que é essa daqui Número 3, que eu fiz com essa daqui E o número 4, que foi feita com essa daqui Então vamos dar por início agora a aula Aqui eu vou pegar o arame, número 18, aproximadamente 30 cm Se vocês não sabem como esticar esse arame, aqui no canal tem um vídeo a gente ensinando a esticar o arame número 22 Que é o mesmo processo Para vocês que estão chegando agora no nosso canal Na pontinha do arame tem que dar uma dobrinha Vocês pegam aqui a metade do alicate, ó Ó, tá vendo aqui? Aliás, o arame você vai colocar na metade do bico do alicate Vai dar a curvinha e vai apertar essa curvinha dessa forma Feito isso, o porquê disso, olha uma dica O porquê de você dar esse nozinho, essa dobrinha na ponta do arame Para depois não ter risco dele soltar Porque se você for amarrar as pétalas ou amarrar o miolo com esse aramezinho assim esticado Ele tem risco muito grande de soltar Já quando você faz isso, não tem risco disso acontecer Agora eu vou mostrar para vocês um dos nossos tesouros Tesouro por quê? Vou explicar A gente que trabalha com flor sabe que essas pitucas aqui são caríssimas Olha aqui, essa daqui eu não comprei não, viu? Essa aqui foi eu que fiz Olha que coisa mais linda Eu sou apaixonada por essas pitucas Quando ela é maiorzinha assim, ó A gente chama de pituca Menorzinha é pestilho Mas você chama também da maneira que você quiser Eu não sei na sua região Isso aqui, aonde eu moro, é uma fortuna Então eu não compro Eu mesmo fabrico o meu Aí o que acontece? Como eu sei fazer, eu posso fazer desse tamanho Como desse tamanho aqui também, ó Estão vendo? Olha que lindo Quando a gente aprende a fazer Se vocês acharam interessante esse trabalho, ó Estão vendo? Desse modelo aqui eu ainda não vi, tá? Fazendo, ensinando a fazer Se você achou interessante esse modelo aqui De duas cores nesse formato Deixa aqui no comentário Eu quero aprender a pituca Eu quero aprender o pestilho Ou somente eu quero Quando chegar aos 30 O próximo vídeo vai ser isso aqui, ó Ensinando vocês a fazerem passo a passo Desse miolinho aqui Vocês vão economizar muito no arranjo de vocês Ele aqui, não sei se dá pra vocês verem Mas esse amarelinho do pestilho Ele é alto relevo E a gente vai ensinar vocês a fazer isso aqui Pra isso, quando chegar a 30 comentários Eu quero, olha aqui A foto também eu vou deixar aí pra vocês verem A gente vai ensinar Esse vai ser o miolinho da minha flor Que eu vou usar hoje Muito simples também de você montar Aqui eu vou colocar eles desencontrando mesmo Então quando você pegar e juntar Aqui tem 11 Quando você pegar e juntar assim, ó Um vai ficar mais alto que o outro mesmo Não tem problema Aqui Aqui tem 11 Esse pestilho aqui serve pra vocês montarem qualquer flor Acabou esse problema de você deixar de montar flor Por causa de pestilho Ou só tá usando um modelo Se você montar esse aqui Você vai ficar com outros tipos de miolo Pra fazer na sua flor Vou pegar Vou pegar o aramezinho aqui com a dobrinha Vou colocar e encaixar ele aqui no meio Vou amarrar aqui Pra quem vocês Pra vocês que não sabem trabalhar com a linha É bom vocês praticarem, tá? Eu também não sabia E só aprendi com a prática Segura aqui a pontinha da linha Deixa esse aramezinho lá embaixo Pra ele não aparecer Três voltas firmes aqui Desço a... Desço a... Bem firme Desço a linha distante uma da outra Volto E aqui eu vou dar a laçada Gente, tem duas maneiras de você dar a laçada Ou você dá uma volta com a linha Joga por cima E puxa Ou você dá uma volta Deixa ela folgada E depois passa a linha Por dentro dessa volta São essas duas maneiras de laçada De você fazer Olha, pronto Aqui o meu aramezinho não tá aparecendo Pronto Ao terminar de amarrar Venham aqui Corto a minha linha Essa linha, gente Ela é muito forte Tá? Ela é muito resistente Então se você ficar puxando no dedo Tem isso de você Cortar o seu dedo Só você vir cortar Vou passar aqui um pouquinho de fita Pra facilitar o meu acabamento aqui Pra não aparecer Não preciso cobrir tudo, né? Só aqui Pronto Aqui, ó Ok? Vou agora pra montagem das pétalas Voltando com a linha A questão da linha, gente Eu trabalho com linha há 13 anos Desde que eu comecei a montar flor Aí tem pessoas que preferem colar Bom, pra colar Eu não... Eu particularmente Não gosto muito de trabalhar Porque você já tem que colar ali naquele segmento Se você colocar Caso você coloque aqui E não dê... Não encaixe legal Pra você descolar Você rasga Já com a linha Você coloca a pétala Onde você quer Por isso Eu prefiro trabalhar com a linha Vou aqui Pra número 1 Vou amarrar aqui No pezinho do EVA Na altura do... Da fita Vou colocar aqui ela Inclino ela já Pra trás, ó Com o arame Por isso que é importante Você sempre colar o arame Até a pontinha De cima Segura a pontinha da linha Uma Duas Três voltas Vou colocar Vou colocar essas pétalas pra cá Vou colocar uma do lado da outra Na mesma altura aqui atrás E já inclino ela pra trás, ó Uma, duas, três Pronto Vamos pra dica agora Das cores que eu utilizei aqui Aqui eu usei o amarelo ouro Só o amarelo mesmo A número 2 Que eu digo que é o segundo tamanho Aqui, ó Esse aqui É a siena natural Tinta para tecido A referência dela O nome dela é siena natural Mas se você não tiver Não tem problema Você usa a cor que você quer Eu só tô dando uma dica aqui De como eu pintei Aqui eu usei a escova de dente Só riscando com a escova de dente Aqui eu pintei com o dedo O amarelo E passei a escova Por cima De dente Com a tinta siena natural Aqui também, ó O mesmo processo O amarelo O amarelo E a escova de dente Passando e riscando por cima E o maior também Eu pintei com o dedo, gente Porque o dedo Para mim Ele escurece mais Quando eu quero dar um efeito Mais escurecido Eu passo duas mãos De tinta com o dedo mesmo, tá? Mas você pode utilizar a esponjinha E pode usar a cor que você quer Bico de papagaio Quando você for trabalhar Para arranjo natalina E você usa vermelho Ou azul Ou dourado Mas se for para o dia a dia Você usa essa cor que eu usei Ou a cor que você quiser Vamos retornar aqui Eu coloquei As duas pétalas Eu vou continuar aqui Amarrando a terceira Do lado da segunda A quarta Do lado da terceira Eu já dou uma inclinadinha Para trás Já Para ela ficar No lugar Certo E aqui, ó A quinta e última Eu vou dar uma laçadinha aqui Para mostrar para vocês Vem e puxa Aqui eu vou começar a organizar Para ela ficar abertinha Colocando uma do lado da outra Olha o formato que ela fica Se você também quiser Só usar essa menorzinha Desse jeito Você também pode Tá? Então vamos agora Para o segundo tamanho Vamos agora colocar A segunda camadazinha Que é com a número dois Com o modelo um pouquinho maior Aqui embaixo Vocês vão amarrar ela Com o aramezinho Passando um pouquinho da linha Aí você coloca a primeira No espaço E as outras Uma do lado da outra E aqui em cima Se preocupe Em cima dela Estarem do mesmo tamanho Aqui, ó Aqui embaixo Quase da mesma altura Mas aqui em cima É que é a visão dela Vou colocar aqui Mais uma E já vou adiantar o vídeo Só para vocês acompanharem Aí o que é mais importante E agora a gente vai organizar Você vai procurar Espalhar mais elas Que as vezes elas ficam Um em cima da outra E você vai espalhar Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui E depois você vai dar Uma pequena inclinada Nelas Para trás Aqui, ó Ok? Ó Se você quiser só deixar Até esse tamanho Era só descer a linha Voltar e dar a laçada Vamos agora Para a terceira camada Ó Com esse modelo Um pouco maior Sempre a primeira Eu coloco aqui Sempre subindo o arame A primeira camada Aqui embaixo Subo um pouco Esse arame Dou Uma, duas, três voltas E as demais Eu vou colocando Ao lado Dessa primeira aqui Se preocupe Aqui em cima Se elas estão Da mesma altura E assim você vai fazendo A dica que eu vou dar Para vocês agora É que para fazer essa flor Você pode usar Qualquer miolo Essa daqui Foi a que eu montei Mas você pode usar Até aquela do vídeo anterior Que o professor Josimar Ensinou para vocês O miolo Vamos agora Para a dica das pétalas Essa daqui É a número um Eu usei cinco Essa um pouco aqui Maior Que é a número dois Eu usei sete Essa daqui Que é a número três Eu usei nove E essa daqui Eu usei Dessa daqui Que é a número quatro Eu usei oito Essa foi a quantidade Que eu usei Para a flor ficar bem grande Que vocês vão ver O resultado dela No final Mas aí vocês podem usar A quantidade que vocês quiserem Vou continuar agora E agora eu vou acelerar Vocês já sabem O processo de colocar Pronto Aí o término dela É esse aqui Vou dar uma laçada Nela Só para eu mostrar Para vocês Mas vocês não precisam Estão amarrando e dando uma laçada Não Eu só vou dar uma laçada Porque eu vou organizar Aqui as pétalas Para ficarem Uma do lado da outra E uma inclinadinha Pouquinha para trás Aí agora Eu vou para A quarta e última camada Vocês notem Que eu ainda não desci a linha Porque eu ainda tenho Que colocar arame Eu só vou fazer Esse acabamento no final Essa daqui Eu já vou colocar Também mais alta No aramezinho dela Coloco a primeira No espaço Ó E aqui Assim dessa forma Vou puxar a linha Para me certificar Que está bem segura E vou passando aqui A linha E vou E vou aqui Colocando Do lado da outra Essa daqui Eu já vou acelerar Para vocês já verem O acabamento Aqui eu já estou Finalizando ela Gente Então se vocês quiserem A A pituca Não esqueça De deixar um comentário Aqui não Que a gente vai ensinar Para vocês Ela passo a passo Se você gostou Também Dá o like Que é importante Que isso ajuda Muito no canal Pronto Esse processo Aqui está ok Agora vou descer A linha Gente Eu não terminei ela Então não sai daí não Ainda falta mais detalhes Para vocês aqui Desça a linha Junto da outra Dou uma laçada Ainda está faltando Eu colocar As folhas nela Ó Agora as folhas Eu fiz sim Na peça Do bico de papagaio Estão vendo? E aí Seu Josimar Fiz aqui Com verde limão Não sombrei ela Vou colocar Aqui ela Mais alta Vou colocar Vou colocar aqui Mais alta Vou colocar aqui Dou três voltas Vou dar uma laçada Aqui nela Para o natal Você vai usar O vermelho O azul Ou EVA dourado Já É para natal E aqui no meio Se você quiser Coloca uma bola de natal Que fica Combina bastante Aí essa daqui Eu fiz na folha universal E fiz a folha Na próprio bico de papagaio Aqui Se você quiser Colocar esse modelo Na peça mesmo No bico de papagaio Você pode Aqui ó Ela fica muito bonita Porém eu trouxe Eu fiz na folha universal Para vocês verem Que com folha também Dá para vocês fazerem Modelos de flor Belíssimo Bacana aí Aproveitando as peças Que você tem em casa Olha o resultado E esse bico de papagaio Que eu estou montando O modelo dele Fica mais próximo Mesmo da folha universal Então você pode Utilizar aí sua folha Fazendo flor Também Tá Então vou Colocar aqui Mais duas pétalas Da folha Depois que você Colocar as três folhas Você desce até embaixo A linha Volta E passa a fita floral Nela Sai daí não Pronto gente Está aqui o resultado Se você gostou Comenta aqui Do miolinho Que vocês querem Quando chegar a nossa meta A gente vai ensinar eles Passo a passo Para vocês Bom gente Está aqui o resultado Se você gostou Dá um likezinho aí Que isso ajuda muito No nosso canal Deixe um comentário Se você quer o miolinho Espero que vocês Tenham gostado do resultado Fique com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau